Não Vamos ver se ela vai tá no... Deixa eu ver... Marcos aí Não, deu muito Não, esse povo é chato Não, 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 não Não, não, não Não, não Não, não Não, não Sai daqui seus anseios Vai bicha, vai Foge, 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 vai, 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 vai Vem, vem, vem Vai morrer rapaz Vai Ah, entrou dois que começamos batendo, não dá Tá indo um pro vermelho Só um cara Não, 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 não Vai Ah Ah Ai, tô tomando combo lindo Ah 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 Não deixa só a bala velha lá, só Ah 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 Vem cá, ó seus ovelha Vai morrer, ó velha Ah Ah O verde tá cheio, né roubar eles é isso vai, vai de verde vai de verde vai de verde nossa vai, Bia, vai vai, vai não, não, você tá levando ai, você tá me perseguindo ai, recarrega não precisa olha o amarelo ali, traz ai, matei o azul tá cheio não, não, esse tá matando todo mundo azul calma, 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 calma c הצ, olha o azul tem combate, tem combate matei um vai, ainda tem ninguém lá no azul não, Bia aqui, Bia, aqui, Bia, Bia bai, degga vai, tá junto bugou tudo Ai, aqui Olha o verde levando Não, não Aqui não, aqui não 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 Deixa pra ter Só eu aqui Vou morrer Tá vindo um azul Ai, minha, sai daí Não, não, não Ai, não Tá vindo um monte de gente Ai, sou muito combador Mas vou morrer Não, matei um cara quase morto Ai, não Deixa minha azul velha quieta Tô quase morto Olha o amarelo aqui por trás Nossa, que cegueira Nossa Olha o amarelo aqui Sai Não, não, não Não Sai 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 Morta Não Não Ah 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 Ai Vai Deixa eu ver Vai ver Tô na fila Deixa eu ver Você entra Eu entrei no vermelho Você também Ó Fazer o parco Da oveia Que leque Ó Consegui Tô na oveia azul Tô na oveia azul Ó Tô encochando Nubia Tá cabuloso aqui Filma isso daqui Nossa Deus Ah Cara Ah Eita Ovelhinho da boa Rapaz Caralho É Foi aí É Hein Que danada Tch 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 va Tch 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 Oh Perdi o sentido aqui em frente Eu nem vou usar meu Q. Nossa, esse tá muito apelo, ó. Eu tô combando uns caras aqui do azul. Vem no azul, vem no azul. Corre, vem no azul. Vou matar quase todo mundo. Ah lá, roubaram o azul todo, rapaz. Matei três caras. Tô com a vida zero também. Nossa, um hit, o cara me matou. Nossa, tá sem nada. Ah, não tem luz, eu venho. Olha lá, o azul tá dando mole. Enquanto esse tá vindo, né? Aí. Pronto, menos um lá. Nossa, os caras tão... Tem um cara ali com um hack, velho. O cara é rápido demais. Ah, sai da partida, ó, o cara é hack, velho. O cara é rapidão, você tá vendo? E isso, B. Isso, vai, vai. Tô protegendo. Vai. Mais um. Não vai pegar minha alveia. Essa alveia já é minha. Mais um. Vai. Comba esse cara. Vai. Olha o carinha aí, ele dá um hit, né? Eu sei que eu tô combando as caras lindamente ali. Nossa, se eu tivesse com o machado na mão. Hum, ah, o rodo amarelo é hack, velho. Aqui é o hack. Tá, Speed Demon aqui. Ah lá, levando uma alveia azul. Ai, meu Deus, tá muito engraçado esse cara. Eu sei que até agora eu não tô deixando ele brincar, velho. Ai, ele aqui. Não vai dar. Ai, dei mais um hit nele. Dei mais outro hit nele. Ele é muito rápido, velho. Ai, perdi. Ele é muito rápido, velho. Não tem jeito, não. Ah, ninguém protegendo. Nossa, Bia. Bia, Bia, me ajuda. Protege minhas costas. Matei um. Facilmente fácil. Esse cara do... Ai, velho. Ó, Bia, minhas costas. Ela roubou de novo. Vai, Bia. Vamos ganhar. Vamos ganhar. Vinte segundos. Vinte segundos. Vai. Levou tudo. Isso. Nossa. Ah, com o hack não tem jeito, não, velho. Ah, velho. Com o hack não dá. Vamos vermelho de novo. Ai, que hack fodido. Sou o primeiro da fila da vermelha. Nossa, eu sou o segundo, na verdade. Eu sou o segundo, na verdade.